Bom dia, bom dia, bom dia. Pois então, minha gente, pois é, é isso que nós temos que conversar sempre para que um passe ao outro aquilo que Deus vem lhe dizendo ao coração. Nós estamos com problemas por todo mundo, nós estamos vendo as pessoas falando coisas umas às outras que nem mesmo bêbadas falariam. Nós vemos pessoas que mentem descaradamente na televisão, na televisão, nos jornais, no rádio, enfim, em todos os lugares, mentem descaradamente que bêbadas teriam vergonha de mentir. Mas estão de tal forma desavergonhadas como se, de fato, estivessem embriagadas. E diz o Senhor, em Jeremias capítulo 13, versículo 13, Assim diz o Senhor, Eis que eu enxerei de embriaguez a todos os habitantes desta terra e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Fala-os-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor, não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Veja, Jeremias 13, versículos 13 e 14. Pois é, gente, então se vê, Deus encheu de embriaguez a todos os povos. Estamos andando feito maratas tontas de um lado para o outro. E eu estou dizendo estamos, porque Deus deixou bem claro na palavra dele aos sacerdotes, aos profetas, a todos os habitantes de Jerusalém, a todos os reis, a todos os magistrados, a todas as pessoas, quer sejam quem sejam, não importa, estarão todos embriagados. E quando a pessoa está embriagada, ela perde a vergonha, ela perde a noção, ela perde a noção do tempo, ela perde a noção do ridículo. Ela própria se coloca em situação embaraçosa. E é assim que nós estamos. Nós estamos vendo pessoas mentindo descaradamente, sendo desmentidas descaradamente, e não se chega a lugar algum. Por quê? Porque está como se estivesse embriagada. Ou seja, Deus cumprindo sua palavra. Deus permite todas as coisas, a fim de que o nome dele seja engrandecido, a fim de que todas as pessoas possam vir a louvar, honrar e glorificar o santo e sagrado nome, e não de outra forma. Não adianta nós queremos consertar as coisas da nossa boca, do nosso jeito, pelas nossas palavras, porque não o conseguiremos. Lembre, ele nos fará em pedaços, porque nos vai atirar um contra o outro, pais contra os filhos, filhos contra os pais, enfim, todas as pessoas um contra o outro. E é o que nós estamos vendo. E o que nós temos que fazer? Apenas dar glórias ao Senhor, antes que ele faça vir as trevas. Quais trevas? Essas mesmas, que não te permitem que você ande de um lado para o outro, que você veja alguma coisa distinta. Por quê? Porque tudo o que você lê está mentindo. Tudo o que você lê te indica um caminho para um lado. Quando você vai ver, aquilo tudo era mentira, você tinha que ter ido por outro lado. Ou seja, você está em trevas e tropeçando nos montes tenebrosos. Por quê? Porque você não está vendo a luz, você só está vendo sombra, e a sombra é sombra de morte, reduzida à escuridão total. Ou seja, você não terá condição nenhuma de sair disso, a não ser por um caminho. O único caminho é dando glórias ao Senhor, dando glórias, louvores, orando, orando e clamando a Deus que volte a nos abrir os olhos, que volte a nos abrir os ouvidos, que volte a nos abrir as bocas como profetas para esta nação, para que nós possamos falar aquilo que não se fala, ouvir aquilo que não se ouve, enfim, ver aquilo que não se vê, Por quê? Porque estamos no meio de um povo embriagado, um povo cheio de uma embriaguez, é uma embriaguez que vem diretamente do Senhor, portanto, não tem como escapar disso sem que nós passemos por tudo isso. E tudo isso está escrito no livro de Jeremias, especialmente no capítulo 13. Quer dizer, não é só ali. Se você for procurar melhor, você verá que tudo isso que está acontecendo não deixou de ser falado por Deus muito antes, porque foi justamente pela multidão das nossas maldades que Deus permitiu que tudo isso acontecesse, que nossos pés vacilassem, que nós andássemos sem saber onde iríamos pôr os pés, que nós não conseguíssemos identificar quando Pedro fala A ou fala B, ou quando Paulo fala B ou fala A. Não adianta. Por quê? Porque você já não pode mais acreditar em ninguém, uma vez que as pessoas estão acostumadas a mentir, e a mentir de forma descarada. Mas não porque elas queiram somente mentir. Também pelo fato de que o que elas estão enxergando é só densas trevas. Somente densas trevas. E por essas trevas elas não enxergam absolutamente nada do que esteja certo e do que esteja errado. Estão acostumadas à mentira. Estão acostumadas a dizer que menino não é menina, menina não é menino, não é menina, enfim, menino não é menino, e menina não é menina. Enfim, estão acostumados a dizer que o João, que nasceu João, hoje se chama Keila, e se você não chamá-lo pelo nome social, como ele assim quer ser chamado, ele vai ficar muito bravo contigo e vai conseguir, justamente na justiça, que você seja prejudicado. Ou seja, vamos voltar a ver a luz, minha gente. E como nós vamos ver a luz, está escrito ali, dai glórias ao Senhor, vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas completamente e antes que nossos pés tropecem mais firmemente nos montes tenebrosos, antes que esperando vós luz, ele mude essa luz em sombra de morte e a reduza à escuridão. Entenderam? Vamos fazer isso e vamos voltar a ter a nossa vida antes que essas ameaças finais sejam concretizadas da parte de Deus. Não porque o homem tenha competência para fazer isso, não, porque isso é a permissão de Deus. Se Deus permite, acontece. Se Deus não permite, não acontecerá, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha e aquela que Ele fecha, ninguém abre. O braço dEle continua não estando encolhido de forma que não possa te alcançar onde quer que você esteja e seus olhos não estão fechados de forma que não te possa ver onde quer que você esteja. Portanto, vamos render louvores, honras e glórias àquele que, de fato, merece todo louvor, toda honra e toda glória agora e para sempre. Deus seja sempre louvado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, 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 amém. Aleluia! Glórias sejam dadas ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o grande Yavé, o grande e poderoso Yavé de Kenu, a quem pertence toda a justiça. Beijos. Bye. Fui. Fui.